Então agora nós vamos fazer uma atividade sobre a água Você pode ler para a gente, Murilo? Sim Vamos colorir o planeta Terra com cola colorida O planeta Terra é formado de 70% de água Poderia até ser chamado de planeta água Muito bem Agora como que a gente vai fazer essa cola? A Sofia vai ensinar para a gente Para essa atividade, vamos fazer a nossa própria cola colorida Você vai precisar de cola branca Está aqui Canetinha hidrocor Está aqui Confere E pote para mistura Confere Pode continuar Pinte o fundo do potinho com a canetinha Depois coloca a cola branca no recipiente E é só misturar Que a sua cola colorida está prontinha para usar Então vamos fazer Primeiro faz uma cor Aí usa Depois faz outra E usa para não ficar muita A cor muito tempo parada Daí ela vai endurecer Então vai weekend Além de Jesus Eu não sei Não sei Você pode E ? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E pôr pouca cola. Senão vai ficar muito clara. E o Murilo azul escuro ainda ficou um azul claro. Eu usei o verde escuro e ficou... Isso. Quanto mais canetinha a gente risca, mais forte fica a cor. Mas assim também fica bem bonito. Fica um tom pastel, né, Sofia? É, na verdade, nem como fazer tom pastel. Se você pôr bastante canetinha e pouquinho, a cola dá certo. Então, vamos continuar a atividade. A cola colorida de vocês... Deu. Vocês fizeram ela com canetinha, né? Sim. Agora a gente vai ver uma outra opção de fazer essa mesma cola colorida... Com corante. É, com corante. Corante de comida mesmo. Ela também dá certo com tinta guache. Nós vamos testar ela com corante agora, pra ver como é que fica. Podemos fazer. Coloca, coloca primeiro? Tanto faz. Coloca corante, cola e mistura. Eu vou fazer dois jeitos, pode ser? Pode. Eu vou fazer. Vou colocar o copo aqui, não. Eu também preciso. Vou botar com o copo aqui. É, faz com o copo. Depois, se precisar, a gente faz mais. É muito, muito. Eu vou colocar bem pouquinho. Vai que eu não uso muito, né? Olha aí. Vai dar um detergentezinho aqui. A vantagem da gente fazer a cola com o corante é que se a gente quiser aumentar a tonalidade, a gente coloca mais corante. Se a gente quiser diminuir a tonalidade, a gente coloca mais cola. A desvantagem da canetinha é que você só tem a oportunidade de riscar no começo, praticamente, né? Muri, passa a cola pro Pedro, pro Pedro colocar a cola no copo. Olha aqui, Pedro, que legal. Vai lá, Pedro. Pode virar mais a cola, que ela tá bem no fimzinho. Isso. Tá bom? Você quer bem forte? Sim. Então tá bom. Isso. Que cor rindo, que tá ficando lindo. Pronto. Mais forte. Mostra aí, Pedro, pra gente. Sua cola colorida. Muito bem. E olha a minha aqui, ó. A do Murilo misturando, ó. Então, com o corante, as cores ficam um pouco mais vivas. Gente, essa cola colorida, ela é muito legal, porque a atividade fica brilhosinha depois, né? Posso? Pode, pode colocar mais um pouco. Então, assim que se faz cola colorida em casa. Só precisa de cola branca e corante. Se você não tiver o corante, dá pra fazer com? Tinta. Ou? Com? Tinta guache. Ou tinta guache não. Com canetinha. Com canetinha, isso mesmo. Então, quem não tem o corante, dá pra fazer com a tinta guache ou com a canetinha. Pode. Bom, agora a gente vai testar com a tinta guache, pra ver se dá certo mesmo, tá bom? Pode começar. Um pouquinho de tinta e um pouquinho de cola. Pode virar, Muri. Eu vou fazer a pontinha cola. Isso. E agora também a gente vai trabalhar com as cores secundárias. O Murilo quer fazer laranjado. Pra fazer laranjado, precisa de quê, Murilo? Amarelo e vermelho. Isso. Então, vamos lá. Pedro, você já decidiu a cor... Eu vou fazer a ponta. Você já decidiu, Pedro, a cor que você vai colocar? Qual vai ser? Pronto e azul. Hum, então vai ficar um azul bem escuro, né? Que cor você vai fazer, Sofia? Vou fazer roxo. Um roxo escuro. Muito bem. Ah, esse eu gosto de deixar um pouquinho. Se você tiver achado que tá muito forte, o Murilo laranjado, pode colocar mais amarelo. Um paninho, um paninho, por favor. Passa aí, Sofia, por favor, o paninho pro Pedro. Vamos ver, Pedro, que cor que vai ficar. Mistura aí o seu. É, que roxo feio. Olha aqui. Põe mais vermelho que eu acho que você vai gostar. Não, eu descobri que é o vermelho que deixa assim. É? Mas eu vou tentar botar mais um pouquinho. Não, faz isso do jeito... Nossa, Pedro! Tá ficando um petróleo. Eu já fiz um petróleo. Agora que todo mundo já fez várias cores, que a gente tem muitas opções, cada um vai fazer um desenho livre, tá? Usando a cola colorida. Eu já fiz um desenho livre, tá? Eu já fiz um desenho livre, tá? Vamos a nossa cola colorida. Agora vocês estão fazendo os desenhos livres, né? Aham. E o que é que nós usamos pra fazer a cola colorida? É, cola, claro, corante, tinta, canetinha hidrocolor, pincel, potinho e é claro, folha de papel. Isso mesmo. Qual que você achou que deu o melhor resultado, Murilo? Eu acho que foi o corante. Corante. E você, Pedro, qual que você acha que deu o melhor resultado? Você gostou de fazer mais com o corante, com o canetinho ou com tinta? Com corante e tinta baixa. Com mais baixo. Vou mostrar as pinturas de vocês. O que você tá pintando aí, Murilo? Eu tô pintando... E você, Sofia, o que que vai sair aí nessa tela? Um jardim com lindos magos e flores. E o seu, Pedro? O que que é o seu desenho? Um novo planeta? Um novo planeta? Vocês gostaram da atividade de hoje? Amei. Foi muito legal. Então dá um tchauzinho aqui, todo mundo. Tchau. A atividade com a tinta, com a cola colorida. Fica bem brilhosinha, assim. Olha esse desenho da Sofia. Fica parecendo uma tela mesmo, assim. O resultado é maravilhoso. Fica parecendo uma tela.